Opa, bora lá. Opa, bora lá. Opa, bora lá. 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 Bora lá, bora lá. Bó jó. Bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Sen,am, tá na escuta? Andei pesquisando sobre o Clifford Anger e queria falar sobre ele. Resumindo, o Anger era um agente das Forças Especiais dos Estados Unidos, que se aposentou na mesma época do Death Stranding. Depois que abandonou o cargo, de algum modo ele se envolveu Espiral a dos primeiros experimentos com bebês. Mas ele morreu antes de terminarem. O contexto da morte dele não está exatamente claro, mas estou começando a suspeitar que esses campos de batalha dele são parcialmente mantidos pelos seus apegos emocionais. Raiva, mágoa, remorso, quase certeza de que tem algo a ver com os experimentos do bebê. Parece óbvio considerando as vezes que ele tentou roubar o nosso bebê. O Cliff parece motivado por uma compulsão de reivindicar o nosso bebê, como se isso o fosse completar de novo. Uma compulsão tão forte que ele não só conseguiu sair das profundezas do inferno, mas também trazer um pouco desse inferno com ele. Uma coisa é certa, ele é bem diferente de uma EP. A gente precisa saber de toda a história da morte dele e da ligação dele com os experimentos com o bebê. Vou continuar pesquisando e te aviso se achar alguma coisa. A gente precisa saber de que ele não se achar alguma coisa. Vamos lá. Vamos lá. Aprovar. Armas detectadas. Todas as armas ficarão procuradas para sair. Carga verificada. Obrigado. Continue persistindo. Entregando o card. Olá. Excelente trabalho. Você superou muito as expectativas. Bom, a pesquisa me chama. Bom trabalho. Novo pedido é disponível. Enviando o robô de entrega autônomo. E aí? E aí? Vamos lá. 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 Vamos lá.